Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas, aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade mostrar pra você essa planta maravilhosa que é o Alecrim, o Rosmarinos officinalis, é muito utilizado como tempero tem gente que faz chá, usa no cabelo, usa pra aromatizar, tem aromatizantes à base de Alecrim e antes de falar sobre essa linda planta, eu quero convidar você a ficar até o final do vídeo pra ver o lindo jardim da Claudete, de Pelotas aqui do Rio Grande do Sul, vizinha nossa aqui que tem lindas suculentas, muito bem cuidadas, tem dracenas, tem silas muito obrigada Claudete por ter enviado o seu vídeo bom, e falando dessa lindeza aqui, eu vou te explicar como a gente faz a muda pra que que serve, como é que a gente cuida do Alecrim o Alecrim é um arbusto aromático, pode ser utilizado tanto como chá tem vários estudos utilizando ele pra diferentes fins, né, como chá dá pra usar pra deixar mais brilho no cabelo, dá pra fazer sal aromatizado de Alecrim tem muitas opções, mas eu vou falar mais na parte botânica como você faz pra ter um Alecrim lindo e maravilhoso nessa casa o que que acontece, por que que ele começa a crescer e começa a ficar desgalhado por que que ele cresce e começa a ter umas manchinhas pretas ou mesmo coxonilhas o Alecrim faz parte da família das Lameáceas e ele tem uma característica muito bonita que são as folhas em forma de agulha, ó, e ele tem uma, é uma, quase como se fosse um pinheiro a forma dele, né, ele lembra muito um pinheiro, mas ele é uma angiosperma ele tem flores, frutos, sementes, aqui tem a flor linda dele que eu já falo as folhas são em forma de agulha e ele é uma planta muito legal porque ele gosta de vento então ele não vai se ressentir como por exemplo as marantas ou como por exemplo algumas, os filodendros que se ressentem com o calor e com o excesso de vento o Alecrim adora, tanto o calor não excessivo quanto o excesso de vento, ele adora quando a gente vê o Alecrim assim como ele tá aqui, ó, a gente vê que ele tá bastante saudável porque ele vem com folhas desde a base, ó, tá vendo? Aqui também, ó eu tenho Alecrim com folhas desde a base quando ele começa a ficar desgalhado, que ele fica com pouca folha na base fica com muita folha na parte superior, ele está pedindo mais adubo embora o Alecrim não seja uma planta que gosta de muito adubo de vez em quando, aqui na estufa a gente aduba uma vez por ano ele somente mas se ele fica muito tempo sem adubação, ele começa a ficar desgalhado ele fica com a parte inferior toda sem nada, sem folha e a parte superior cheia de folha então quando ele tá nessa situação, você já sabe que tem que colocar um adubo nele pode inclusive fazer uma poda pra que ele venha mais rechonchudo e fique mais cheinho assim como esse outra coisa importante pra gente saber dele, é que ele é uma planta da região mediterrânea da Europa então é uma planta que apesar de gostar de sol, ele não gosta daquele sol muito quente então pode ter na rua, pode, se você morou num lugar que não tem aquele calorão, muito bem ter na rua ele não gosta daquele sol assim, sol do meio dia o ideal é que ele pegue o sol da tardinha ou o sol da manhã porque lá nessa região mediterrânea da Europa não tem temperaturas muito altas então ele pode se ressentir com temperaturas muito superiores ao que ele está acostumado da mesma forma, temperaturas muito baixas ele também não gosta então se você quer ter um alecrim na sua casa e coloca ele dentro da sua casa lá no banheiro ou lá na sala, bem longe do sol, ele não vai gostar ele vai começar a ficar murchinho, vai começar a ficar caído vai começar a ficar até podendo, ele até fica mais suscetível a pragas e as principais pragas que assolam essa planta são os fungos então por exemplo, se a gente tem um alecrim em um lugar que não pegue muito sol não pegue muita luz e não tenha vento, que seja mais dentro de algum local ou fica abaixo de uma árvore, que ele não pegue muita luz e muito vento ele pode ser infestado por fungo e o fungo ele pode aparecer tanto como pintinhas brancas como como pintinhas marrons, então muitas vezes a gente vê assim a gente olha o alecrim, coitadinho, está cheio de pintinhas marrons então pode ser excesso de umidade também outra coisa interessante é quando ele está, muitas vezes a gente tem a mania de quando a nossa planta está um pouco caída, a gente acha que é falta da água o alecrim por excesso de água, ele fica meio, parece que ele está murcho e isso é excesso de água, a gente não pode colocar água nele e se a gente tem um vaso que está murcho já e a gente comprou, ganhou, enfim ele está lá, o ideal é retirar o alecrim do solo, lavar as raízes do alecrim e colocar ele num substrato bastante arenoso, né? que ele possa não acumular água se acumular água, o alecrim não vai gostar então isso é uma dica bem legal as inflorescências atraem abelhas então olha que linda essa inflorescência uma inflorescência bastante simples, mas muito bonita, bem delicada dependendo da variedade do alecrim pode ser lilás, pode ser arrochada e pode ser branca e a gente nota que o alecrim muitas vezes ele tem variedade a gente olha assim, tem até uma ali, uma abelhinha já está aí então a gente olha assim, o meu alecrim fica grande ele fica parece uma árvore, ele pode chegar até 3 metros de altura dependendo se ele tem bastante espaço, beleza! mas também tem algumas variedades que não chegam a tanta altura assim então a gente pode ter diferentes variedades em diferentes espaços o que ele gosta mesmo é de espaço sendo ele de grande porte ou de pequeno porte, ele gosta de espaço se a gente tem ele num local assim, esse aqui a gente tem aqui na estufa penduradinho ele vai suportar esse vaso por mais ou menos uns 6 meses depois eu vou ter que trocar de vaso e as raízes do alecrim são bastante agressivas e elas vão buscando firmeza, elas vão buscando local para se firmar então se a gente colocar ele aqui, ele pode acabar sofrendo e não crescer tudo o que ele pode crescer outra coisa interessante é que ele não gosta nem, que nem eu falei ele não gosta nem de calor excessivo e nem de hada então aqui no sul a gente tem que ter um cuidado muito grande com alecrim porque aqui vai tanto de temperaturas acima, quase 40 graus, 38 graus no verão quanto temperaturas abaixo de zero no inverno então se você mora num local que faz muito calor e faz muito frio vocês tem que ter um cuidado com alecrim aqui na estufa por exemplo, a gente não coloca o alecrim no sol pleno a gente coloca ele abaixo do sombrite quando tem o sol muito forte, acaba, ele pode inclusive secar então a gente diz assim, alecrim gosta de sol, muito bem, adora sol mas ele não gosta daquela temperatura alta a gente não pode confundir a claridade com a temperatura alta se a gente tem assim, por exemplo, aqui, que nem eu falei no Rio Grande do Sul lá no alto do verão, 38 graus, bota o meu alecrim no chão coitadinho, ele pode vir a morrer por causa disso mas uma coisa importante é a gente entender também que o excesso de água pode deixar as folhas amareladas e vai tornar também o alecrim mais suscetível a fungos tem uma receita bem simples que serve muito bem pro alecrim que é fazer um litro de água pra uma colher de bicarbonato de sódio a gente faz uma emulsão e passa nos locais onde tem fungo geralmente aparece no alecrim aquele fungo que parece uma ferrugemzinha que é meio marrom, ajuda bastante essa área que está afetada não vai ficar verde novamente a gente pode podar mas o restante do alecrim vem lindo e maravilhoso mais uma coisa importante que eu tenho que falar é sobre o substrato que o alecrim gosta eu tenho aqui, ó, dois vasinhos que eu fiz ó, na verdade não fui eu que fiz foi o meu marido que tá filmando mas olha só ele pegou duas medidas de casca de arroz carbonizada e duas medidas de terra eu não preciso colocar adubo eu vou fazer as mudas vou mostrar pra você como se faz então aqui eu peguei uma tesoura que deve estar limpa, né? esterilizada pra não ter nenhum problema vou pegar esse aqui que tá um pouquinho maior e eu vou fazer o seguinte, ó eu pego uma ponta de estaque eu pego essa estaquinha aqui, ó tá vendo que ela tá bem linhosa eu vou tirar essa parte inferior do alecrim, ó e obviamente que eu vou usar isso aqui pra temperar as comidas, né? porque isso aqui é um ótimo tempero não vai fora e eu vou fazer o seguinte eu vou simplesmente plantar o meu alecrim aqui eu vou manter esse alecrim vou tirar desse aqui também não vou tirar com flor porque com flor é sempre mais... é mais complicadinho, né? então vou pegar um aqui nota que esse aqui, ó ele já não é tão retinho quanto esse então pode ser uma outra variedade existem muitas variedades do alecrim que foram cultivadas por cultivadores por produtores que foram organizadas pra diferentes fins a mais comum é essa que eu tenho aqui com a flor roxa mas existem outras variedades por aí ó, então eu tiro simplesmente eu tiro, vou tirar até mais um pouquinho, ó e eu vou colocar a mudinha aqui ó, tá vendo que ela já não tá tão erguida quanto é não tem problema eu posso fazer mais dois só pra não deixar ele tão pequenininho ali, ó e já tem um tempero aqui pra mim, ó vou fazer mais um desse lado também e aí tem muita gente que fala assim ah, tem que ser da ponta do galho tem que ser... o galho tem que ser menos lenhoso o galho tem que ser mais lenhoso e isso vai da sua percepção você vai fazer testes eu aqui na estufa já fiz com os dois tipos e os dois deram certo pra nós, o que deu mais certo foi a base lenhosa, né que as plantas, as mudas ficam mais vigorosas o que que a gente tem que fazer então? isso aqui é mais ou menos em torno de 10 centímetros até ficou um pouquinho maior, não tem problema o que não pode é menor aí, depois que a gente plantou tiramos a parte de baixo, né as folhinhas de baixo plantamos o substrato a gente vai molhar todos os dias por mais ou menos um mês e não vai colocar no ambiente muito ensolarado então a gente vai deixar as outras se bem que aqui estão todas embaixo do sombrito então esses filhotes podem ficar também mas eu não posso deixar no sol pleno, tá? por quê? porque eles são bebês eles estão tentando produzir suas raízes o interessante também é que o alecrim não gosta de água acumulada então se eu pegar um substrato muito denso ele não vai gostar por isso que a gente colocou duas partes de casca de arroz como eu já falei em outros vídeos a casca de arroz é maravilhosa para todas as plantas e pro alecrim também porque o alecrim gosta de solo arenoso como é uma planta que não necessita de muito adubo a gente vai usar casca de arroz carbonizada que a longo prazo vai também sofrer o processo de decomposição e vai atuar como adubo também e vai adubar uma vez por ano aqui na estufa nós usamos o NPK orgânico que a gente fez no canal já há bastante tempo a gente usa direto esse mas o alecrim a gente não faz mais que uma adubação anual que está de bom tamanho para ele se a gente vê que o alecrim está crescendo muito olha aqui, esse aqui está crescendo mas ele ainda dá para ficar nesse vaso se ele crescer mais ou menos aqui se ele tiver mais uns 10 centímetros eu já posso colocar ele num vaso grande que ele vai ter muita chance para crescer e ficar muito lindo sobre a rega a gente tem que entender que o alecrim não gosta de substrato encharcado então o fato da gente usar um substrato drenável é perfeito mas a gente também não pode fazer o coitado ficar sem água então a gente vai cuidar sempre quando o substrato estiver seco a gente bota água lembrando o seguinte muitas vezes a gente olha assim na superfície ah, ele está seco, vou botar água o alecrim não vai gostar nem um pouquinho então o ideal é que a gente faça um teste para saber quanto tempo demora para o alecrim sugar toda a água e também a gente pode ter um palito desses de churrasco ou mesmo de dente dependendo do tamanho do seu vaso onde a gente coloca finca o palito e vê se ele sai úmido ou o dedo mesmo só que o dedo nem sempre é tão grande para chegar até o fundo do vaso então é melhor um palito mesmo se ele sai molhado não precisa colocar água se ele sai seco, coloca água quero te convidar a conhecer o nosso trabalho no Instagram que está muito legal agora nós temos TikTok também altas novidades lá espero que você possa ir lá possa interagir com a gente possa ver o que a gente está produzindo de conteúdo tem sempre muita coisa legal que eu mostro lá e também gostaria de convidar a ficar agora no finalzinho do vídeo para ver o vídeo da Claudete de Pelotas e ver as lindas plantas que ela tem no seu jardim e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gostaram de conhecer o Jardim da Claudete aqui de Pelotas? Que bom que você está aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Vai lá no Instagram, dá uma xeretada para ver se você gosta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.